Banda Pop 7 A mais romântica Estou tão mal Abalado emocional Ela se foi Eu fiz E tudo por nós dois Tudo por nós dois Eu choro por dentro De imaginar e não te ter Eu tento ser forte Mas não dá A casa vazia Seu cheiro Ficou no ar Saudade Matando Meus olhos Chorando Banda Pop 7 A mais romântica Um amor Tão lindo Por que que acabou assim Nós dois É tão real Aqueles momentos Estão difícil De esquecer Fecha os olhos e chão Fecha os olhos e chão A... Hein A... 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 E aí